Pega a lebra! Pega a lebra! Vou matar! Vou comer na sopa! Tá filmando? Tá filmando a lebra! Dá de pau, Marcos! Dá de comer uma lebra agora! Pega! Dá de pau, não sai! Vai ter um infarto e vai morrer os corações! Mas a gente come! Trepa esse bicho aí! E come esse bicho! Filma! 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 40 por hora! Olha lá! 50 por hora a lebra! 50 por hora a lebra, hein! Maravilha! Fuzil!